Música Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Mariana e esse daqui é meu canal e o vídeo de hoje é um vlog do meu primeiro campo como estudante de Geologia, foi um dia incrível, a gente visitou três cavernas e eu espero muito, muito, muito que vocês gostem Bom, como vocês viram, eu acordei muito cedo às quatro e meia da manhã e já comecei a me arrumar porque a van ia sair às seis horas. Bom, pra quem não sabe é o curso Geologia na faculdade, que é um curso onde a gente faz muito campo e o que é o campo? São basicamente viagens pra gente ver na prática, ao vivo, coisas que nós aprendemos na teoria em sala de aula sendo que com a pandemia não deu pra fazer nenhum campo até agora e esse tá sendo o meu primeiro. Tanto que essa viagem não é de nenhuma matéria da faculdade, é de um evento que eu participei, o Despertares Pelo Eulógico Música Oi, todo mundo A gente tá na van Olha que tal E daqui a pouco a gente vai sair Até já. Essa é a Paloma E essa é a Malena E juntas somos Valena Como vocês viram, eu tava ali com a minha amiga Paloma, nós estudamos juntas desde o ensino médio Inclusive, ó, ela é responsável por várias cenas que vocês vão ver nesse vlog Então eu queria dar os créditos pra ela E aqui a gente tava já na câmera dos vereadores de Jandaíra pra assistir algumas palestras, né, desse evento antes de ir pras cavernas Música Oi gente, a gente chegou aqui na cidade Eles entregaram esse vídeo muito legal pra gente Nós vamos assistir algumas palestras E depois da tarde a gente vai visitar a caverna Pronto Vá, vá, vá Música 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 Agora a gente tá indo pra caverna E a gente precisa usar a capacete Música 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 Aqui estávamos caminhando em direção às cavernas, essas cavernas ficam na formação de Andaira, Bacia Potiguar, e foi incrível, gente, um pouquinho aqui pra vocês verem como era lá o ambiente. Ó, essa daqui é uma das cavernas que a gente visitou, todas elas eram assim pra baixo, ai o chão era lotado de cactos, gente, por isso que a gente sempre caminhava olhando pro chão, pra cuidar pra não pisar nos espinhos, e eu cuidei um monte, e quando cheguei em casa já tinha um monte de espinho na minha bota. Essa foi a primeira caverna que a gente visitou, o acesso dela era bem mais fácil de entrar, era só ter um pouquinho de cuidado ali, e aqui só pra vocês verem um pouquinho como era lá por dentro. As três cavernas são bem parecidas, mas algumas tem umas passagens mais estreitas do que as outras, vocês vão ver tudo agora. Música Agora a gente tá indo visitar a segunda caverna, são três que a gente vai visitar. Essa é a mais difícil. Das três cavernas eu achei essa a mais de difícil o acesso, né, era bem estreita e a gente tinha que descer se apoiando assim nas paredes da caverna, mas foi bem legal. Olha só como eu vou fazer agora, eu filmo aí. Vai descer essa caverna, né? Caralho, esse desafio. Música Música Podia até ser difícil entrar nessa caverna, mas por dentro ela era gigante, olha isso daqui, muito, muito, muito bonita, sério, eu fiquei apaixonada demais. Música E aí, tinha muito mosteiro? Tinha. Ah, então não vou não. Vai um pouquinho, entra um pouco. Tá gravando? Tá. Ó, gente, agora eu vou subir aqui. Música Música Essa foi a terceira e última caverna e pra descer nela a gente tinha que se apoiar nessa árvore, mas não é essa árvore que vocês estão vendo, é uma outra. Pra chegar aqui a gente teve que passar pra um lugar muito estreito que eu vou mostrar pra vocês na volta. Essa caverna, assim como a maioria das cavernas que existem, elas são formadas por rochas carbonáticas. Nesse caso é o calcário da formação de Andaira, que foi formada há 100 milhões de anos atrás. E basicamente as cavernas se formam porque esse calcário, ele se dissolve em contato com a água. A água percolava pela terra, né, pelas rochas, e acabava dissolvendo elas e no final formou todas essas cavernas muito bonitas. Música Ele tá aqui, ó. Não, tem um aqui. Ele tá ali, ó, tá parado ali, ó. Onde? Onde tá a lanterna. Tô vendo, tô vendo. Nossa, como ele fica feio parado, parece... É horrível, parece um rato. Né? Boa, boa. Vai, já tá assim. Eita, olha só... Eita, essa menina parece que parece um... Nossa, tá vendo. Música 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 Então gente, esse daqui foi o vlog, espero que vocês tenham gostado. Tô voltando pra casa agora. E é isso, não se esqueçam de se inscrever. Deixa o like de vocês e ativar o sininho para os próximos vídeos. Valeu. Valeu. Música I can't have fun, no I can't have fun With anyone